Hoje é domingo de Páscoa e o Domingo Espetacular mostra pra você um desafio cheio de significado, história e fé. O meu colega, Sérgio Aguiar, disputou uma maratona que mais parece uma viagem ao passado. A nossa origem, né Sérgio? Exatamente isso, Paloma. Eu tive o privilégio de percorrer os 42 quilômetros da Maratona de Jerusalém. Uma prova emocionante que me deu a chance de conhecer os caminhos desse lugar tão importante para a história da humanidade. O corpo está pronto. A mente impressionada por tudo ao meu redor. Olha a quantidade de gente desde o ponto de largada. Pra onde os olhos apontam estão capítulos da história, da nossa história. Que oportunidade está aqui, ó. 42 quilômetros pela frente, por um percurso único no planeta. A cidade da fé, Jerusalém. É agora, agora vai começar a prova. Vai ficar ainda mais emocionante. Uma corrida que começa muito antes da largada. Uma maratona em três aeroportos diferentes. Até finalmente pousar em Israel. Mal cheguei de viagem. Mais de 20 horas de voo, 5 horas de fuso. E a gente faz o que em Jerusalém? Vai pra esterra, treinar. Tem jeito. Preparação pesada na academia. E também nas ruas. O preparo, ele é muito intenso e muito importante. São treinos progressivos, em termos de intensidade, distância, mudança de velocidade, pra adaptação corporal. É um preparo aí, que em alguns protocolos de treinamento pode variar de 4 a 8 meses. Mas, com certeza, vale a pena. 3, 2, 1. É dada a largada. Agora é comigo. Uma jogada já tá lá na frente. A gente vai um pouco mais devagar, pra mostrar toda a beleza de Jerusalém. Os primeiros quilômetros nos mostram uma Jerusalém moderna. Mas nada aqui é só o que parece. Os pés apressados pisam em um solo com um longo e valioso passado. A Avenida Bencivi e as ruas próximas, marcam o começo de uma região importante na tradição judaica e cristã. O Vale do Refain. A história conta que nessas terras, há cerca de 3 mil anos, houve uma batalha épica fundamental para dois povos rivais. De um lado, os filisteus. De outro, os hebreus. Liderados por um comandante chamado Davi. Davi, quando era jovem, pastoreava por aqui. Este caminho é um caminho essencial para quem quer conquistar as cidades altas, principalmente Jerusalém. E nós podemos ver bem aqui, atrás de nós. Isso marca o começo de um reino próspero da casa de Davi. O campo de batalha fica para trás. Mas minha luta contra o desgaste está só no começo. A chegada ao décimo quilômetro não é só uma marca de maratonista. Está no meio de um trajeto histórico. O caminho dos patriarcas para chegar à antiga Jerusalém é exatamente aqui, no meu caminho de hoje. Se você imaginar, por exemplo, na época de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó, quando eles estavam transitando por essa região, eles com certeza estariam passando por aquela rota específica. O percurso milenar serve de inspiração para mim. E para quem dá aquele apoio fundamental para os corredores. Não existe um lugar como esse, importante para tanta gente. Os maratonistas estão correndo ao lado da história. Pessoas corriam aqui há 500 anos, há 5 mil anos. É incrível. Esse contraste da parte mais moderna, e de repente, aparecem as construções milenares. Mas Jerusalém, uma das cidades mais especiais do mundo. Palavra de quem disputa corridas de rua há 7 anos. Participei de algumas das provas mais difíceis do mundo. Só que nenhuma carrega o significado de correr aqui, na Terra Santa. A gente está se aproximando do quilômetro 20, aqui no Monte Scopos, que é o monte citado na Bíblia. É uma das partes mais altas, portanto, de Jerusalém, e com uma vista incrível. Uma visão semelhante à dos judeus, na época em que foram impedidos de entrar em Jerusalém pelos romanos. O alto do Monte Scopos era o mais perto que eles podiam chegar de sua capital, segundo a tradição. Eu posso me aproximar. E no meio da prova, alcanço a parte mais preservada do trajeto. A gente vai passar pelo Portão de Jafa. Esse vai ser o momento mais... mais incrível, mais espetacular, mais emocionante. Logo que a gente entra pelo Portão de Jafa, atrás de nós aqui estão as ruínas, por exemplo, do castelo do rei Herodes, o Grande. Então, a história antiquíssima, bíblica, começa assim que você passa por esse portão. Olha que espetáculo. Cidade Velha, a torre de Davi ganhando destaque. Uma área pequena de apenas um quilômetro quadrado, com uma memória quase infinita. O que hoje a gente conhece como Muro das Lamentações é o que restou de uma das construções mais deslumbrantes que Jerusalém já teve. o segundo templo erguido pelo rei Herodes. E apesar de ter sido destruído há quase dois mil anos, essa parede permaneceu de pé e se tornou um símbolo de Israel. Impossível passar por aqui e não se aproximar. É muito especial. Que privilégio, que emoção estar num espaço assim como esse, tão sagrado para milhões de pessoas. é assim que avançam em direção ao fim da prova. Dois horas e meia de prova. Por onde a gente passa agora, cada lugar, um é mais encantador do que o outro. As subidas e descidas constantes exigem demais. e nem todo mundo suporta. É mais determinação do que preparo físico. Mais força de vontade do que força nas pernas. nessa hora vem tudo na cabeça. Que a gente treinou, que a gente não treinou. As dificuldades para chegar até Jerusalém, mais de 20 horas de viagem. Mas tudo vale a pena. Um dos momentos em que eu mais preciso, o quilômetro 33 me dá um presente. Olha, que espetacular a vista daqui do alto de Jerusalém. Dá para ver o Monte das Oliveiras, uma região tão presente na trajetória de grandes nomes da Bíblia, como Jesus. Lá que ele foi orar no Jardim do Getsemane, o Jardim do Getsemane fica logo no pé do Monte das Oliveiras. Então, foi onde ele foi orar, se preparar para o momento da cruz que estava chegando. É um lugar que está cheio desse momento tão chave, tão incrível dos últimos dias da vida de Jesus. Faça-se a tua vontade. Nesse ponto, consigo ver também a cidade de Davi, parte a mais tempo habitada de Jerusalém, transformada em capital da nação pelo rei que dá nome ao local até hoje. A cidade de Jerusalém era uma fortaleza muito, muito bem fechada, muito bem protegida, chamada Jebus, uma cidade de um povo chamado Jebuzeus. Os Jebuzeus escavaram um túnel que leva de dentro da cidade, passa por debaixo da terra e sai logo aqui do nosso ladinho onde nós acabamos de sair e aí a cidade já não conseguiu resistir à invasão de Davi. A conquista de Jerusalém estará na nova temporada da série Reis que estreia no próximo dia 17 de abril aqui na Record TV. Eu sou um rei que não tem o apoio de toda a nação ainda. Poucos metros me separam do quilômetro 42, o fim da maratona, a realização de um sonho. agora a gente vai na gata, vai no coração. Me aproximo da linha de chegada sem me preocupar com o tempo. Estou feliz por completar um percurso tão desafiador em um cenário que por si só já é um prêmio. Parabéns, parabéns Brasil! Césio! Césio, Lavião! Césio! 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 Uh! Está gostosa! A Maratona de Jerusalém prova que é possível superar as dores, o cansaço e o desgaste para alcançar um objetivo. É isso que te dá força para terminar a prova. Você está na Terra Santa, no solo sagrado. 3 mil anos de história. Valeu esse desafio. E está aqui, ó, a prova da conquista. Ó, a medalha na minha mão aqui. É o mais perto que eu vou chegar de uma dessas, viu? Parabéns. Obrigado, Paloma. Sabe o que está gravado aqui? Minha histórica corrida. Alguém duvida? É verdade, histórica mesmo.